E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cadinho Ribeiro e hoje a gente tá com o terceiro vídeo subindo aí pra você. O terceiro vídeo vai se falar de como você investir. Investir naquilo que você conhece, cara, e acabou. Cadinho, como assim? Só investe naquilo que você conhece e acabou. Ou, se você tiver alguém de confiança, uma empresa renomada que possa fazer isso por você. Como assim, Cadinho? Tem diversos mercados que você pode colocar o seu dinheiro numa corretora e ela vai fazer com que esse dinheiro renda cada vez mais e vai lhe dar um rói em cima do que você investiu. Tem diversas corretoras que fazem isso, mas você tem que pelo menos conhecer essa corretora. Se é uma corretora conhecida, se é uma empresa que faz um trabalho legal, legítimo, se contribui, se paga os impostos, enfim, conhece aquilo que você vai fazer. Quando você conhece aquilo que você vai fazer, as coisas acontecem naturalmente. Então você já passou o vídeo anterior que é a fase de juntar o dinheiro. Agora é hora de conhecer o que você vai fazer com esse dinheiro. No vídeo anterior eu citei a questão de investir em você mesmo. Sim, investir em você mesmo. Porque quando você investe em você mesmo, você aprendeu, você conheceu. E quando você conhece, aí você vai pra execução. Aí você vai fazer. Tem um trader amigo meu que ele estuda muito. E ele compra e vende as criptomoedas. Mas aí ele erra pra cacete também. Porque a medida que o tempo vai passando e você vai estudando e você vai conhecendo e você vai fazendo e executando, você vai aprender a hora certa de comprar, a hora certa de vender, a hora certa de entrar no mercado, a hora certa de não entrar. É assim que funciona. Tudo, mas tudo na vida. Se você quer fazer dinheiro, se você quer fazer o teu dinheiro se multiplicar, você tem que conhecer no que você vai investir. Você tem que conhecer. Uma parceria boa de confiança com o cara que saiba fazer. Ele pode fazer isso com você. Você tá ali do lado acompanhando, vendo as operações. Você tá ali e vendo como está acontecendo. Porque pode dar errado também o mercado. O mercado é de altos e baixos o tempo inteiro. Eu falo o seguinte, aquilo que não der certo é porque você não conhece o suficiente pra dar certo. E ponto. Aquilo que não der certo na tua vida como investidor, como empreendedor é porque você não conhece o suficiente. Depois que você fizer isso, conhecer, você vai prosperar. Você vai dar certo. Porque se alguém tá dando certo, o problema é em você que não tá dando certo. Se não estiver acontecendo. Aí o que você tem que fazer? Tenha humildade. Tenha a humildade pra ir conhecer, pra ir pedir ajuda. E às vezes até trabalhar de graça pra o terceiro. Às vezes até trabalhar de graça pro próximo e pra você aprender. Eu levei um cara pra palestrar num evento extraordinário e o cara tava falando a história dele. E quando ele abriu um comércio dele numa hamburgueria, ele foi trabalhar de graça em outra hamburgueria. E depois lá no evento que ele revelou que tava pagando cem reais o dia pra trabalhar. Cara, isso é mentalidade diferente. Porque chegou uns caras pra mim às vezes perguntando, Cadinho, como é que eu faço pra trabalhar lá? E aí eu tava tomando um café dez dias e o cara chegou lá em casa e perguntou se tinha emprego pra ele. Eu disse, cara, tenho. Tô precisando de um serviço ali. Quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou ganhar? Eu falei, cara, vou ver tua produtividade um dia. Depois eu vou falar, vai dar pra pagar x, se der pra você ou não. Mas o cara quer saber quanto é que vai ganhar primeiro. Ele coloca a carroça na frente do goi. E aí a mentalidade de empreendedor, de empresário que o menino fez, o José Eude fez, fez o quê? Foi trabalhar de graça. Pelo contrário, ainda pagou pra aprender. Passou uma semana na hamburgueria do cara pra saber a hora certa de virar o pão, pra saber era certa que a carne tava boa e aí executava o negócio dele. E aí a coisa tá dando certo. É você conhecer aquilo que você deseja. É você conhecer primeiro o negócio pra poder cair mesmo e colocar pressão, colocar teu dinheiro, investir. Até porque o teu dinheiro eu acredito que você adquire com muito suor e gordura. Você tá gastando muito suor em gordura. Então é valioso. Eu tô partindo do princípio que o seu dinheiro é valioso. Então aproveite, busque conhecimento. Tá fazendo sentido pra você o vídeo? Então aproveite, é só o terceiro da série de sete. A semana próspera pra você. É uma semana de prosperidade, você não pode perder. Se cadastra no canal aí, clica no sininho. Clica no sininho, dá o like, manda esse vídeo aí pra qualquer grupo aí que você tiver, cara. Só compartilha, só compartilha conhecimento bom. Pega mais alguém, traz pra esse desafio e vamos prosperar todo mundo junto. Vamos devorar essa terra.